Nós estamos na quinta semana, é isso aí né, quinta semana da campanha das portas abertas e eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso e hoje eu vou estar falando de um tema que certamente Deus vai trazer muita libertação nesta noite, Mateus capítulo 6 verso 12 está escrito, perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado aqueles a quem nos tem ofendido. O tema desta noite é perdoa as nossas ofensas, interessante quando Jesus ele começa a falar sobre o Pai Nosso e quando chega a esse ponto que eu quero destacar, perdoa nossas ofensas assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Chega essa parte, a gente tem vontade de pular, não é verdade? Irmãos, todos os dias nós nos deparamos diante dessa situação de conflito, briga, contenda, marido com a esposa, esposa com marido ou com filhos ou com sogra, com sogro, com genro, com nora, colegas de trabalho que estão puxando o tapete e fala mal de você, por detrás está com coluio contra a sua vida para te prejudicar, o teu chefe que está sendo injusto com você, o patrão que está te prejudicando e a Bíblia nos recomenda, Jesus nos exorta, Mateus 5 verso 44, eu porém vos digo amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, nós enfrentamos uma batalha espiritual, não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais que vão lutar de todas as maneiras para que você rompa com o teu irmão o relacionamento, para que você esteja em briga, em contenda, para que a tua oração seja interrompida, a tua comunhão vertical e horizontal com Deus também esteja interrompida, por isso o inimigo batalha para que haja briga, contenda dentro da igreja, disputas de cargo, mas hoje o Senhor quer falar muito nosso coração e quer trazer libertação nesta noite, com esse tema sobre o perdão, o que é perdão, uma definição, conceder o perdão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação e deixar Deus fazer justiça. Então a primeira verdade que eu vejo aqui, o perdão é uma ordem de Deus, é uma ordem, não é uma sugestão, Jesus perdoou as nossas ofensas, Colossenses capítulo 2 verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, está pago, está consumado e Jesus nos perdoou, nos absolveu, então você foi justificado. Então eu vejo aqui, quando você entregou a sua vida para Jesus, você se apropriou do perdão de Jesus, você foi perdoado, tudo o que você fez, todos os teus pecados, o Senhor te perdoou. Então se Deus nos perdoou, nós precisamos também nos apropriar do perdão de Deus, mas também nos perdoar, porque muitas vezes nós guardamos muito ressentimento, o culpa, por talvez pecado que a gente tenha cometido no passado, ou você machucou alguém e você não consegue liberar perdão, ou se sente culpa, ou por ter abandonado a família, ou por ter feito coisas terríveis, o Senhor quer hoje que você se aproprie do perdão de Deus, mas também para que você também conserte. Eu vejo também pessoas, um exemplo, pessoas que abortaram, ou pessoas que deixou a família, ou cometer algum crime, não consegue se apropriar do perdão de Deus, e acha um absurdo. Provérbios 28, verso 13, fala assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quando a gente guarda aquela mágoa, ou aquela culpa, a Bíblia fala, nós jamais prosperaremos. Irmãos, o perdão de Jesus, quando Jesus disse que ele cravou o escrito de dívida, não importa o que você possa ter sido feito, o que o Senhor quer, que você se aproprie do perdão de Deus, que você entenda, o que você fez, o Senhor te perdoa, o Senhor é um Deus de amor e ele te perdoa. E a Bíblia fala, quando nós guardamos a culpa, nós estamos guardando transgressão, amarra, e jamais vamos prosperar. Mas quando confessamos, Senhor, me perdoa Senhor, o que eu cometi no passado, eu quero pedir perdão, o Senhor nos perdoa, e alcançamos a misericórdia do Senhor, somos livres, não ficamos mais refém da culpa. Primeiro João, capítulo 1, verso 9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? A Bíblia fala em Lucas capítulo 23, versos 42, que havia dois malfeitores na cruz, um zombou de Jesus, desprezou Jesus e dizia, se você é o filho de Deus, salva-te e a nós, você é um charlatão, você não é o verdadeiro. E aquele homem zombou, ridicularizou, mas a Bíblia fala que havia um outro malfeitor, que ele ficou muito impactado, porque ele ficou tão impactado, porque no auge do sofrimento, Jesus, em Lucas capítulo 23, verso 34, Jesus dizia para aquela multidão, que oprimia, que xingava, que zombava, menosprezava Jesus, aqueles soldados, Jesus diz, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, perdoa-lhes. E aquele malfeitor, ele ficou impactado com aquela declaração, com aquela liberação de perdão, porque no auge do sofrimento, qualquer um pragueja, qualquer um fala coisas terríveis, liberando maldição, mas aquele homem, liberando bênção, liberando perdão, ele ficou tão impactado, que ele fala para aquele homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus, no auge do sofrimento, da dor, ele olha para aquele homem, que faz aquele pedido ousado, e ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, irmãos, talvez ele matou muita gente, ele talvez era um estuprador, era um cara, eu não sei o currículo dele, mas ele se apropriou do perdão de Jesus, e Jesus, imediatamente, quando aquele homem, ele liberou aquela palavra, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus, o liberou a uma palavra maravilhosa, hoje mesmo estará comigo no paraíso, querido, hoje você quer ser livre da culpa, então confessa, diga Senhor, me perdoe, eu me aproprio do teu perdão, não quero mais ficar refém da culpa, e hoje o Senhor tem libertação para você. Eu escutei um testemunho, que me impactou muito, o filho do fundador do Hamas, um grupo terrorista, que fica lá em faixa de Gaza, um grupo assassino terrível, como o Isis, esse filho do fundador, que ele preparou os homens bombas para explodir judeus lá em Israel, esse homem recebeu uma bíblia, que chegou na mão dele, uma bíblia cristã, e quando ele abriu a bíblia aleatoriamente, ele botou o dedo, e falava o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, ele falou, mas como esse Jesus, desses cristãos que carrega a cruz, que usa símbolo da cruz, eles falam desse Jesus que recomenda, amai vossos inimigos, e perdoai aqueles que vos perseguem, que absurdo, porque eu aprendi, que tem que odiar, olho por olho, dente por dente, tem que matar judeu, tem que matar cristão, e a bíblia fala, amados, que quando nós recebemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus se encarrega, de trabalhar neste coração, e a partir do momento que ele leu aquela bíblia, ele desprezou e falou, que coisa mais absurda, mas o Espírito de Deus começou a trabalhar, abençoai os que vos perseguem, amai os que vos perseguem, e ele foi atormentado pelo Espírito Santo, que chegou um momento, ele falou, se isso é verdade, eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero experimentar esse Cristo ressurreto, como os cristãos dizem que ele ressuscitou, eu quero, e o Espírito do Senhor Deus se apossou daquele homem, e hoje ele é um missionário que viaja o mundo todo, falando do amor de Deus, e hoje ele fala do amor de Deus, ele está sendo ameaçado, o pai dele mandou os homens mais perigosos, profissionais, para caçar, aonde ele estiver, para matar, e perguntaram, você tem medo de ser morto? Porque o seu pai mandou matadores, falou, eu fui treinado para matar a gente, eu não tenho medo, porque agora eu entendi o propósito da minha vida, Jesus me perdoou, e eu perdoo, as pessoas com as quais me odeio, se levantam contra mim, e eu perdoo, porque eu entendi que a minha luta é espiritual, eu entendi a minha missão, não é matar gente, mas é abençoar, ser um discípulo de Jesus, e eu me apropriei do perdão de Jesus, tudo o que eu fiz, eu matei muitos judeus, botando homens bombas para explodir, ônibus, eu me alegrava de ver a morte, o banho de sangue, hoje a minha missão é servir o reino, porque eu fui perdoado, para aquele que morreu e ressuscitou, e está vivo, e eu fui chamado por ele, que coisa tremenda, você pode aplaudir ao Senhor? Que tremendo, é maravilhoso! Irmãos, eu vejo também outra verdade, que o perdão nos livra da prisão, em Lucas capítulo 7, versos 41 a 43, fala assim, que havia duas pessoas, que deviam uma quantia, para o rei, o primeiro, devia uma quantia, muito alta, que seria impossível ele pagar, e o rei falou, você entrega teus filhos, como escravo, para pagar a dívida, e aquele homem falou, tenha misericórdia de mim, por favor, não entregue, eu não quero que entregue meus filhos para ser escravo, eu prometo, eu vou trabalhar, eu vou pagar essa dívida, e aquele homem se humilhou diante do rei, e o rei falou assim, eu libero tuas dívidas, mas no meio do caminho, aquele homem feliz, alegre, porque era uma dívida impagável, no meio do caminho, ele encontra uma pessoa, que devia para ele, uma quantia insignificante, e ele fala, você está me devendo, eu quero que você pague, se você não me pagar, eu vou te levar para a prisão, e aquele homem falou, pelo amor de Deus, eu vou te pagar, mas eu não tenho agora, mas tenha paciência, eu vou te pagar, e aquele homem, não entendeu, a benevolência, não entendeu, que ele recebeu do rei, a misericórdia, a compaixão, o perdão, da dívida, e ele deveria botar em prática, para aquela pessoa, a qual devia uma quantia insignificante, e este homem, foi duro de coração, e botou o homem na prisão, e na prisão, alguém comunicou ao rei, e o rei falou, sabe aquela pessoa, que você liberou perdão, que era uma dívida impagável, ele não exerceu benevolência, ele não aprendeu a lição, chama esse homem até a minha presença, e quando chegou aquele, aquele servo mau, e o rei fala assim, escuta, eu fui misericordioso com você, eu perdoei a dívida, e você não teve misericórdia, com o teu companheiro, você mandou para a prisão, é uma quantia insignificante, você não aprendeu a lição, eu como rei te perdoei, você devia dar o exemplo, agora, a partir de agora, você está preso, e você vai ficar a vida toda, preso, e os teus filhos vão ser vendidos como escravo, e você vai ser atormentado pelos verdugos, significa, as pessoas, os carcereiros, iriam açoitar ele, todo dia, irmãos, quando nós, nós, não liberamos perdão, os demônios, nos oprimem, quando nós, não liberamos perdão, para a pessoa, que nos ofendeu, que nos magoou, nós damos, legalidade, para os demônios, oprimir, e eles oprimem, a nossa alma, tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, e você não vive bem, porque a tua comunhão, com o teu irmão, está rompida, e a tua oração, está interrompida, hoje, o Senhor fala, para mim, para você, esta verdade, perdoar, nos livra, da prisão, o perdão, é um ato, de obediência, e não de sentimento, eu não sinto, ah pastor, você não sabe, o que essa pessoa fez, o meu pai, me estuprou, quando era criança, ou o meu tio, me abusou, e aconteceu isso, meu marido, me traiu, com outra mulher, eu tenho que perdoar, eu não consigo, eu não vou perdoar, então, sinto muito, os espíritos malignos, vão te oprimir, e você pode chegar, a loucura, a ficar, ao ponto, das forças malignas, se apossar de você, e você ficar, oprimido, por demônios, o perdão, é o ato, de obediência, eu vou obedecer, a palavra, é difícil, mas eu decido, vou obedecer, a palavra, então, não faça, se eu sentir, eu vou obedecer, e quando você libera, o perdão, Deus vai tratar, da tua alma, é um processo, gente, é um processo, decida perdoar, os sentimentos, seguirão, essa decisão, queremos juízo, para os outros, mas misericórdia, para nós, não é verdade? Queremos ser perdoados, no entanto, retemos as ofensas, daquele que nos tem ofendido, se não perdoarmos, estamos colocando, na posição superior, a de Deus, se Deus, nos perdoou, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe, o que faz, o rei dos reis, nos perdoou, e nós devemos, seguir o exemplo, de Jesus, o não perdoar, mantém, a gente escravo, você fica escravo, da pessoa, você não dorme bem, e você, fica presa, essa pessoa, hoje o Senhor, fala para mim, para você, decida hoje, liberar essa pessoa, porque é Deus, que vai fazer justiça, a essa pessoa, porque hoje, a lei do mundo, é olho por olho, dente por dente, se me, se me deu um tapa, você vai levar um soco, meu querido, nós temos que viver, um evangelho, da contramão, deste mundo, vencer o mal, com bem, a Bíblia fala, eu quero que você, acompanhe um texto, maravilhoso, que é um texto, que a gente tem que, todo dia ler, porque é um texto, que certamente, a gente se depara, diante de luta, diante de batalha, no trânsito, pessoas que nos fecham, ainda nos, ainda diz palavrão, ainda, Romanos 12, verso 14, em diante, abençoai, os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai, com os que se alegrem, chorai, com os que choram, tende, o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de serem, orgulhosos, condescendei, com o que é humilde, não sejais sábio, aos vossos próprios olhos, não torneis, a ninguém, mal por mal, esforçai-vos, por fazer o bem, perante a todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal, com bem, irmãos, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, verso 15, amargura, é o resultado de uma falta de perdão, de uma longa data, quando você guarda essa mágoa, vai gerar amargura, é um processo de uma longa data, de você ficar armazenando, guardando, represando esse sentimento, vai chegar uma situação, que Hebreus 12, 15, fala assim, que com o efeito final da amargura, muitos são contaminados, uma pessoa amarga, uma pessoa que represa, uma pessoa que está com aquela amargura, as pessoas que se aproximam, são contaminados, quantas pessoas dentro da igreja, estão amargas, estão contaminando, está criando rebelião, está criando tribo, o que é tribo? Formando grupinhos, dos amargurados, dos que se acham injustiçados, porque uma pessoa amargurada, ela começa a fomentar, num e no outro, no outro, e de repente contamina, mas hoje o Senhor fala para mim, para você, libera perdão, se essa pessoa, alguém da igreja, te magoou, libera perdão, não fique comentando o que aconteceu, a Bíblia fala, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, e libera perdão, não espera para essa pessoa, vá, seja humilde, e dá um, um golpe no inimigo, porque fazendo isso, amado, a tua bênção vai ser liberada, e não vai ser retida, porque Deus vai fazer justiça, se o próprio Jesus lá na cruz, diz pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, faça isso, porque você meu querido, vai entender, que Deus quer liberar bênçãos, bênçãos que estão retidas, vão ser liberadas, eu vejo aqui, sobre, verdugos, quando a Bíblia fala, que frequentemente, a falta de perdão, é a base de formação, de fortalezas demoníacas, enfermidades da alma, do corpo, que trazem depressão, câncer, gastrite, e trazem problema de desordem mental, e vai chegar ao ponto, que essa pessoa vai ficar oprimida, por demônios, que hoje está cheio, manicômio, pessoas oprimidas, é só liberar perdão, liberar perdão, pessoas que foram magoadas, pelo pai, pela mãe, ou pessoas que foram abandonadas, guarda aquela ira, aquela raiva, e hoje o Senhor fala, para mim, para você, Deus quer trazer cura, para a tua alma, Deus quer libertar, hoje, o teu corpo físico, muitas vezes, quando nós liberamos perdão, fisicamente, nós recebemos, a cura, do Senhor, que você, hoje, receba esta palavra, que é muito séria, Tiago, capítulo 5, verso 16, fala assim, confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurado, da alma, ser curado da alma, confessai, quando você fala, eu quero pedir perdão, porque eu guardei mágoa de você, quero pedir perdão, e a Bíblia fala, orai, se essa pessoa, ela resistir, e não quiser aceitar, o problema dela, mas, você com Deus, você fez a sua parte, e o diabo, não tem legalidade, para tocar na tua vida, irmãos, a Bíblia fala, há tantas pessoas, que estão oprimidas, que estão sendo roubadas, que estão vivendo, em depressão, e amarra, em cadeias, porque, tem guardado, ressentimento, e isso, impede, de você, transbordar, na presença do Senhor, você, expressar, se você, prosperar, no teu trabalho, na tua vida, no teu dia a dia, porque o inimigo, te amarrou, te fez prisioneiro, com a tua alma, que está, que está, prisioneiro, por essa mágoa, esse sentimento, ou culpa, então, tome posse, desta palavra, certa vez, o apóstolo Pedro, Mateus, capítulo 18, verso 22, mas Senhor, eu tenho que perdoar, sete vezes, a pessoa que me magoou, e o Senhor Jesus, fala assim, não somente sete, mas setenta vezes sete, significa, perdoa, todas as vezes, que essa pessoa, pisar na bola, perdoa, é difícil, mas, se o que é, impossível ao homem, é possível para Deus, Deus te dá, força para você, perdoar, e saiba, que Deus vai, tratar dessa pessoa, que se levantou contra você, mas você, não fique refém, de amarra, de cadeias, quando nós, quando perdoamos, não devemos lembrar também, daquilo que a pessoa, cometeu, então não fica apontando, olha, marido, eu vou te perdoar, mas, já te perdoei, mas, não fica, perdoar, esquecer, então não mencione mais, amém? Eu vejo também, o terceiro, verdade aqui, que a falta de perdão, bloqueia as bênçãos de Deus, a Bíblia fala, em Mateus 11, versos 25 a 26, e quando estiver desorando, tende alguma coisa, contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial, vos perdoe, as vossas ofensas, mas se não perdoar, diz também, o vosso Pai Celestial, não vos perdoará, as vossas ofensas, então Deus, nos instruiu aqui, a perdoar nossos irmãos, que é muito importante, e presta atenção, quando você vem aqui, entregar o teu dízio, a tua oferta, entenda uma grande verdade, se você tem alguma coisa, contra o teu irmão, primeiramente, que se conserte com ele, para que, quando você, entregar o teu dízio, a tua oferta, a tua oferta, o Senhor aceite, e ele se agrade, irmãos, o que Deus mais se entristece, quando a gente, com a cara de pau, vai buscar a Deus, vai para um monte, ou faz campanhas, mas está, rompido, com o relacionamento, com alguém da família, ou com o sogro, com a sogra, ou alguém do trabalho, não importa, o que essa pessoa fez, pode ter, te roubado, pode ter, feito coisas terríveis, mas libera perdão, para que o inimigo, não tenha legalidade, para te oprimir, para te roubar, para deixar você mal, porque isso vai, deixar você, tão mal, que você não, vai viver o dia a dia, você vai viver, amarrado com cadeias, do passado, mas hoje o Senhor fala, você é nova criatura, as coisas antigas, ficaram para trás, aquele que vive, não vive para si, como disse Paulo, estou morto, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, vou viver, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, estou crucificado, com Cristo, então, o que eu vou fazer, é tudo de acordo, com os princípios, da palavra do Senhor, eu vou botar em prática, esse conceito, do perdão, e gente, é todo dia, e a gente tem que ser humilde, me perdoe, eu falei algo, que te magoou, me perdoa minha esposa, me perdoa meu esposo, e o inimigo não vai ter, legalidade, para trazer confusão, na tua casa, há muita casa, de crente, que é uma, baderna, uma confusão, diabo, deita e rola, porque, marido não respeita a esposa, esposa não respeita o marido, os filhos gritam com os pais, porque, há um, briga, há ódio, há ressentimento, mágoa, hoje o Senhor diz, coloca a casa em ordem, a tua luta espiritual, e Deus quer liberar bênçãos, mas as bênçãos estão retidas, não adianta você fazer, 40 dias, no Monte Oreb, lá no, lá no, no, Monte Sinai, que a bênção está retida, mas quando você, entendeu esse princípio, eu vou, andar, nesse princípio, vou perdoar, e não vou, ficar guardando mágoa, não, essa batalha, não é minha, mas é do Senhor, eu entendo, que o inimigo se levantou, e ele é sutil, cria situações, para mim ficar aí, magoado, emburrado, e ficar com a tromba, com o mês, com o meu marido, com a minha esposa, tem marido, que fala assim, um mês, sem falar com a minha mulher, e a mulher fala, um mês, sem falar com o meu marido, só prejuízo, a gente só tem prejuízo, gente, e o inimigo bate palminha, e na casa, a briga, confusão, tristeza, sente alegria no trabalho, chega em casa, o tempo está fechado, eu quero terminar, essa palavra, amados, a libertação, vem com o perdão, e o perdão, quando nós liberamos, você tem paz no coração, e comunhão com Deus, e você entrega, essa pessoa, na mão de Deus, Senhor, eu abençoo, irmãos, como é difícil, Senhor, eu abençoo, esse perseguidor, eu abençoo, essa pessoa, que me deu um calote, eu abençoo, essa pessoa, que me assaltou, me roubou, e me fez lá no caixa eletrônico, sacar tudo que eu tinha, eu abençoo, irmãos, assim como é difícil, louvar a Deus, quando a situação, que a gente está passando, é a vontade de dizer, Deus, pisou na bola comigo, troca a guarda de anjo, porque esses anjos aqui, não estão com nada, irmãos, hoje o Senhor fala para mim, para você, decida, andar na palavra de Deus, os discípulos, na hora da morte, eles liberavam o perdão, para aquelas pessoas, irmãos, hoje, cristãos estão sendo mortos, lá na Síria, lá no Iraque, antes de morrer, eles falam assim, para aquelas pessoas, que vão degolar, esses grupos ISIS, hoje, esse grupo terrorista, se levantou, que são piores, que já houve, grupos terroristas, eles falam assim, eu te amo, eu te abençoo, em nome de Jesus, você pode matar meu corpo, mas eu sei, aonde eu vou estar, mas eu libero o perdão, porque eu sei que, por detrás de vocês, há forças malignas, mas eu abençoo vocês, e eles ficam, chocados, quem que vai abençoar, e orar para, nessa hora, irmãos, isso faz, quem tem aquele, que tem o Espírito Santo de Deus, este, cristão, que faz isso, somente aquele, que decide, eu quero, andar com Jesus, porque o amor, tudo crê, tudo espera, não procura, esses interesses, não se ressente, quando é, injustiçado, mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque não adianta, você ter nove dons, espirituais, não adianta, você falar a língua, dos homens, e dos anjos, não adianta, você ter fé, de transportar, os montes, se não tiver o amor, você não perdoa, se você não tiver amor, você fica aí, com essa cara, de crente, que ora, invocando, imprecação, de Deus, para que Deus, pese a mão, e mate o fulano, hoje o Senhor fala, decida, eu quero ser uma bênção, nas mãos do Senhor, eu não quero mais, dar lugar ao diabo, essa sutileza, que eu dava legalidade, eu não entendia, esse princípio, mas caiu a ficha, eu quero, que as bênçãos do Senhor, cheguem até mim, eu não quero mais, guardar lixo, no meu coração, porque eu, eu durmo com lixo, e não durmo bem, porque cheira mal, e vai chegar o tempo, que esse, vai se tornar insuportável, então eu não quero mais, eu decido, vou perdoar, esse é um conceito, que eu vou viver todo dia, liberar perdão, não importa, o que a pessoa fez para mim, mas eu decido, vou perdoar, amém. com si não se metem, não importa, mas eu perdoar, eu vou perdoar, ahnhori, mas eu perdoar, que o primeiro, não importa, ou seja, e o primeiro, é um conceito, O que é isso?